Música Nós nunca vai se abrigar Só vou comer e largar Não nasci pra namorar Gata, é só um bicho rala Nós nunca vai se abrigar Só vou comer e largar Não nasci pra namorar Gata, é só um bicho rala Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Do papaco bala sendo das piranhas sentu Do papaco bala sendo das piranhas sentu O abaco balançando das piranhas setão Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Nós nunca vai se abrigar, só vou comer e largar Não nasci pra namorar, gata é só o bicho ralar Nós nunca vai se abrigar, só vou comer e largar Não nasci pra namorar, gata é só o bicho ralar Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te tacu-tacu-saco Boto o colchão no chão e te tacu-tacu-saco Boto o colchão no chão e te tacu-tacu-saco Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Boto o colchão no chão e te tatu-saco O seco secão O seco secão